Hey, censuradas! Pelo título vocês já sabem que hoje é dia do quadro Queer Fora da Caixa, né? Para isso, eu escolhi com muito carinho algumas séries que representam LGBTs, PCDs, ou seja, pessoas com deficiência que também são lésbicas, bis, gays, enfim. O melhor de tudo é que elas são lançamentos de 2020 e 2021. Incrível, né? Então aproveita para já deixar seu like agora no início, porque isso me ajuda demais, vocês não têm noção. A primeira dica de hoje foi ao ar em 2020 e está disponível na Netflix. Gostou, né? Mas antes de te contar tudo sobre ela, eu quero te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar de Dokusou? Tem alguma noção do que é isso? Bom, simplesmente é uma mistura de novela com documentário, como um real show mesmo, sabe? Ou seja, é um programa de TV de entretenimento sobre a vida de pessoas reais. E é exatamente isso que é a nossa primeira série, chamada Death U, ou como é conhecida em português, Além do Som. Com um lado documental e um lado novela que muitas vezes se misturam, essa série gira em torno da vida dos jovens estudantes de uma universidade de artes liberais para surdos deficientes auditivos em Washington, D.C., a famosa Gallaudet University, que alguns de vocês devem ter escutado falar. Esses estudantes falam sobre a cultura surda, os desafios específicos dessa universidade, a tensão e o prazer das relações, seja namoro ou amizade, além de panelinhas, fofocas, ciúmes, sexo, tesão, descoberto da sexualidade, enfim, todas as esferas da vida. Afinal, o objetivo da série é mostrar que os surtos vivem como qualquer outra pessoa. Tem dilemas semelhantes, altos e baixos. Então o objetivo é desmistificar a surdez. E claro, mostrar pessoas surdas na tela como mais do que unidimensionais. Sim, é absurdo que a gente ainda tenha que falar o óbvio sobre as minorias. Mas temos, então vamos continuar falando. Com oito episódios de 16 a 20 minutos, The Fuse mostra bastante divertida, íntima e comovente. Além de fazer um importante trabalho sociológico que faz com que The Fuse se torne um marco na representação de surdos na tela. Um ponto importante a destacar é que boa parte da equipe é formada por pessoas surdas, seja na frente da tela, os personagens, como atrás, nos bastidores, equipe técnica, de edição, produção, enfim. Tá gostando desse vídeo? Então aproveita pra já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Afinal, toda semana eu trago novos vídeos cheios de representatividade LGBT de todos os tipos. Vocês sabem, né? E eu vou adorar te ver aqui muitas e muitas vezes de novo. Inclusive, se você me acompanha já há algum tempo, comenta aqui embaixo, tamo junto pra eu saber, tá bom? Bom, a próxima dica é um mega lançamento premiado agora de 2021. Bom demais, né? Se trata de uma série de comédia dramática adolescente sobre identidade, sexualidade e deficiência. A série juvenil de seis episódios gira em torno da vida de Joana. Uma garota cadeirante de 17 anos, é explorando a sua própria identidade, sexualidade e cansada do paternalismo da sociedade. Acompanhamos Joana durante o seu último ano do ensino médio, fazendo duas novas amizades que podem mudar a sua vida. Júlia e Eve. Nesta jornada, ela passará por fracasso, amizade, vergonha do corpo, medo e política. Até que construa o seu próprio orgulho. Um ponto interessantíssimo que eu queria destacar sobre essa série é que ela é um projeto transmídia. Ou seja, além dos episódios convencionais, ela tem também quatro experiências de realidade virtual 360 3D VR. Que, pra quem não conhece, são novos formatos do mundo audiovisual. Uau, fascinante, né? Esta é uma nova coprodução argentina-francesa, que tem como idioma oficial o espanhol e busca passar uma mensagem de empoderamento. Até então, eu só soube da exibição dessa série em festivais, mas eu vou deixar o link pro trailer aqui na descrição desse vídeo. E também o Instagram deles, porque por lá, eles sempre divulgam onde que a série vai estar passando. Então, vocês podem se manter atualizados por lá. Pra finalizar, tem um bônus bem rapidinho, ok? É uma série de comédia dramática super nova, que estreou agora nesse ano de 2021 na Netflix. E eu até já cheguei a indicar aqui no canal. Mas, na época, eu não sabia muito bem ainda sobre o que eu vou falar pra vocês agora. Afinal, eu indiquei ela antes do lançamento. Ela se chama Jean and Georgia e tem tanto personagens LGBTs quanto personagens PCD. Porém, o LGBT não é o mesmo do PCD, tá bom? Deu pra entender? É o seguinte, pra explicar melhor, eu vou dar um pouquinho de spoiler, tá? Porque eu acho importante pra esse momento do vídeo. Então, se você não quiser saber o spoiler, dá uma puladinha aí, até esse sinal parar de aparecer aqui. E aí, você não vai pegar spoiler, tá bom? Bom, o personagem PCD é surdo e é pai de uma das protagonistas, que no caso é a personagem lésbica. Por conta disso, assim como toda a sua família, ela sabe se comunicar por libras. Pra quem quiser assistir a Jean e Georgia, a série está na Netflix. Bom, censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra mais dicas extras, é só você me seguir lá no Instagram, tá bom? Agora, se o que você procura são vídeos super exclusivos, a melhor opção é você clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo desse vídeo. E lá você pode escolher a assinatura que tem mais a sua cara, tá? São quatro opções. E lá a gente se vê também muito mais de pertinho. Clique lá e comece a fazer parte do meu clube de canais. Por hoje é isso, um beijo. Espero por lá, hein? Tchau, tchau, tchau.